A bolha progressista ficou furiosa com a declaração de Tales Gomes, que rejeita relacionamento com mulher e CEO. Mas será que ele tem alguma razão? Este é o Zão Libertário, a sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Esse artigo foi escrito por Lona Shons, revisado por Historiador Libertário e narrado por Leafar. Tales Gomes é um empresário brasileiro de destaque. Foi fundador da Easy Taxi, que posteriormente foi vendida para a Cabify, e também da Singoo, um app para contratar serviços de beleza, comprado pela Natura. Atualmente, é presidente da G4 Educação, uma escola de negócios e gestão. O empresário já havia chocado a esquerda com algumas declarações num podcast. Por exemplo, Tales disse, abre aspas, Na visão libertária, tudo que é acordado de forma voluntária está correto. Portanto, se os funcionários trabalham longas jornadas para obter uma remuneração extra ou para ganhar reputação profissional, isso é aceitável. Todo empregado sempre tem a opção de se demitir e procurar outro emprego. A única regra é que os contratos não podem ser descumpridos tanto pelo empregador quanto pelo empregado. Mas é claro que, para os socialistas, contratos voluntários não importam. Esses ditadores definem arbitrariamente quantas horas deve ser a jornada de trabalho, e todos são obrigados a cumprir, independente de concordarem ou não, já que se veem como planejadores da vida alheia. Eles falam em nome do trabalhador, mas quem disse que esta é sempre a vontade dessa classe profissional? É muito conveniente tratar os trabalhadores como crianças que não sabem fazer bons acordos. Desta forma, os políticos justificam seu poder como forma de cuidar daqueles que supostamente não sabem cuidar de si próprios. O empresário, no mesmo podcast, declarou, abre aspas, Eu não contrato esquerdista. Isso é a base da nossa cultura. Esquerdista é mimizento, não trabalha duro e fica com essa coisa de que o mundo deve alguma coisa pra ele. Fecha aspas. Obviamente, a esquerda não gostou de ser citada dessa forma. Eu, escritor desse artigo, acho que o Tales exagerou, já que vejo alguns esquerdistas que são bons profissionais. No entanto, o que ele diz tem um fundo de verdade. A ideologia de esquerda, de fato, confunde necessidades e desejos com direitos. Assim, ela incentiva as pessoas a tentarem conseguir o que querem por meio de vitimização e gritaria, em vez de se aprimorarem para gerar valor ao próximo. Além disso, essa ideologia fomenta a desnecessária animosidade entre patrão e empregados, como se o sucesso da empresa não beneficiasse a todos. De fato, há uma tendência de que, quanto mais esquerdista for um funcionário, maior a chance de ele arrumar picuinhas no trabalho e também processar a empresa por qualquer pequena questão. Desta vez, o que viralizou e gerou polêmica foi uma postagem no Instagram. O empresário e influenciador tem 800 mil seguidores na plataforma e alugou um triplex na cabeça das feministas com o seu story. Um seguidor fez a seguinte pergunta. Se sua mulher fosse CEO de uma grande companhia, vocês estariam noivos? Para quem não sabe, o CEO é o mesmo que presidente de uma empresa. Tales então respondeu. Abre aspas. Deus me livre, mulher CEO, salvo raras exceções. Eu, particularmente, conheço duas. Essa mulher vai passar por um processo de masculinização que invariavelmente vai colocar meu lar em quarto plano, eu em terceiro plano e os meus filhos em segundo plano. Fecha aspas. A declaração continua, mas vamos analisar até aqui. É inegável que quando uma pessoa tem alguma profissão de alta performance, como autos executivos, atletas olímpicos, cirurgiões renomados, entre outros, ela não consegue dar tanta atenção para a família. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Por isso, o famoso empresário chamou esse processo de masculinização, o que não me parece o termo mais preciso. Mas o que não se pode negar é que, historicamente, o papel de prover é do homem. Ele continuou. Abre aspas. Vocês não fazem ideia da quantidade de estresse e pressão envolvida em uma cadeira como a minha. Fisicamente, você fica abalado. Psicologicamente, você precisa ser muito, mas muito cascudo para suportar. Na média, esse não é o melhor uso da energia feminina. A mulher tem o monopólio do poder de construir um lar e ser a base de uma família. O homem jamais seria capaz de fazer isso. Para que fazer a vida dessa mulher pior dessa forma? Fecha aspas. Vamos analisar também essa passagem. De fato, a mãe é a base do lar e só mulheres podem ser mães. Cada vez que uma mulher assume uma grande responsabilidade profissional, ela tira tempo da tarefa de ser mãe. Também é verdade que as empresárias podem trazer para as empresas visões que homens não têm. Por exemplo, é comum que empresas de maquiagem, cosméticos ou de moda tenham CEOs mulheres, já que suas experiências consumindo produtos de beleza ajudam no mercado onde o público-alvo é feminino. Mesmo em empresas de tecnologia ou engenharia, não há dúvidas que muitas mulheres contribuem enormemente para seus produtos ou serviços. Pela ética libertária, não há um direcionamento do que as pessoas devem fazer. Cabe a cada um buscar a sua felicidade da forma que achar melhor, sem violar os direitos de propriedade de terceiros. Desta forma, se Tales Gomes prefere um casamento tradicional, no qual sua parceira tem a família como prioridade e ela também gosta do mesmo tipo de casamento, então está tudo bem. Que sejam felizes. Por fim, o empresário também declarou. Abre aspas. O mundo começou a desabar exatamente quando o movimento feminista começou a obrigar a mulher a fazer o papel de homem. Hoje, vejo um bando de marmanjo encostado trabalhando pouco e dividindo conta com mulher. Eu entendo que temporariamente pode acontecer. Eu mesmo já passei por isso no passado. Mas tem que ser algo transitório. Homem que tem condições de bancar sua esposa e não o faz, está perdendo o maior benefício de uma mulher, que é o uso da energia feminina nos lugares certos, o lar e a família. Fecha aspas. Tales tem alguma razão quando afirma que o feminismo obriga a mulher a fazer papel de homem. Isso porque o feminismo, em teoria, diz que a mulher pode fazer o que quiser, mas na prática, diminui e constrange aquela moça que escolhe ser dona de casa. Além disso, é verdade que um homem encostado que trabalha pouco acaba deixando sua esposa sem escolha, a não ser também trabalhar para ajudar nos gastos da casa. Segundo ele, o melhor uso da energia feminina é no lar e na família. Eu diria que, enquanto o casal não tem filhos, o papel de homem e mulher não faz tanta diferença, já que é perfeitamente possível que ambos se dediquem ao trabalho e cuidem da casa. No entanto, tudo muda quando chega um filho. É muito natural que, durante o período em que os filhos são pequenos, a mãe desacelere sua carreira profissional. Isso é o que acontece com muitos casais. A família se ajusta da maneira que mais beneficia a todos, especialmente as crianças. Você pode querer levar a vida igual a Tales ou de forma diferente. Independentemente disso, ele tem o direito de levar a vida dele da forma que ache melhor. E não há dúvidas que existem muitas mulheres que pensam igual a ele e gostariam de um homem provedor para poderem se dedicar à família. A bolha progressista ficou estarrecida, pois eles vivem tão fechados que não conseguem aceitar que alguém pense diferente deles. Eles não aceitam críticas ao feminismo, mesmo com essa ideologia pecando em muitos fatores. Vamos falar de alguns desses pontos. Em primeiro lugar, o feminismo quer acabar com qualquer diferenciação de papéis entre homens e mulheres. Isso não faz o menor sentido. As diferenças biológicas entre os dois sexos são nítidas, e o fato de as mulheres terem menos força física e poderem engravidar naturalmente as afastou, ao longo da história, de tarefas desgastantes ou arriscadas em áreas externas, atraindo-as para atividades de educação ou cuidados de crianças, doentes e idosos. Isso não é uma expressão do patriarcado ou de qualquer opressão, mas apenas a humanidade se organizando da forma que mais faz sentido para todos, inclusive para as mulheres. É claro que há exceções, como mulheres eletricistas, assim como homens cuidadores de idosos. Também existem áreas em que, estatisticamente, o gênero faz pouca diferença, como o direito ou a administração. De qualquer forma, não há como negar que, em muitas áreas, os gêneros assumem papéis distintos, e não há nenhum problema nisso. Em segundo lugar, o feminismo quer forçar a igualdade de renda para ambos os sexos, enxergando qualquer disparidade como fruto da opressão. As militantes feministas, inclusive, tentam usar da coerção estatal para forçar cotas por gênero em universidades e cargos públicos. Para quem entende as dinâmicas do mercado, fica claro que essa luta não faz sentido. As empresas tendem a escolher os profissionais que mais contribuem para o lucro, independente do gênero deles. O fato de, em algumas situações, as mulheres ganharem menos salários se deve a escolhas profissionais, além do fato já citado de desacelerar a carreira quando chegam os filhos. Inclusive, muitas vezes as mães são as que decidem como o dinheiro familiar será gasto. Um levantamento da empresa de tecnologia Lynx mostrou que 80% das compras em e-commerce são feitas por mulheres. Desta forma, se há alguma diferença salarial entre homens e mulheres, isso não se deve a nenhuma opressão. Terceiro, o feminismo se coloca a favor de leis que favorecem as mulheres em detrimento dos homens. Durante a história, de fato, há várias leis que prejudicavam as mulheres. Por exemplo, no Código Civil de 1916, a esposa precisava pedir permissão para o marido para trabalhar fora de casa, realizar contratos ou cuidar de seus próprios bens. Não há dúvidas de que isso era um absurdo. Pela ética libertária, todo ser humano tem direito à propriedade e todos devem ser iguais perante a lei. Ao longo do tempo, felizmente, chegamos à igualdade jurídica entre ambos os sexos. No entanto, as feministas não se dão por satisfeitas e se colocam a favor de leis como a Maria da Penha, que pode punir homens sem julgamento, o que apenas contribui para o cenário de injustiças. Enfim, a escolha de Tales Gomes sobre com quem ele deseja se casar é pessoal e suas críticas ao feminismo têm fundamento. Mas, infelizmente, a horda progressista, também chamada de woke, não aceita que ninguém pense diferente dela. Tenta prejudicar a todos que saiam de sua seita lunática e passivo-agressiva. Depois da repercussão da postagem, o empresário pediu desculpas, deixando claro que há ótimas profissionais mulheres e que a opinião é sobre seus relacionamentos pessoais. Se eu puder dar um conselho ao Tales, diria para ele não pedir mais desculpas ou se render ao barulho progressista. Isso só dá mais força para os intolerantes, que não conseguem ouvir uma opinião diferente de forma civilizada. Enfim, como bem disse o famoso escritor e psicólogo Jordan Peterson, nunca peça desculpas a uma turba sedenta por sangue. Você não está lidando com pessoas com as quais pode reestabelecer um relacionamento. Você está lidando com uma ideia sem alma que possui pessoas. Esse recado vale para todos que são cancelados por militantes raivosos e, muitas vezes, se curvam pelo medo de retaliação. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visonlibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.